Salve, salve família Cavaco Sem Fronteiras, vamos para mais uma dica de Cavaco hoje no canal do Mano Jeff Hoje a frase vai ser essa aqui E vou ensinar vocês a modificar ela Mesma nota, interpretação diferente, vai ter um bônus aí dentro, dentro do vídeo Será que é esse? Ou vai ser outro? Antes disso, dá aquele apoio moral, se inscreve no canal Mano Jeff Deixa seu like, sugestão de vídeo aqui embaixo Segue lá no Instagram, Mano Jeff com 2N e 2F Vamos para o vídeo Vai ficar assim família 19 Aqui vai ficar 28 Esse é o som Depois vocês vão bater aqui no 17 e 27 Depois vocês vão bater aqui no 15 e no 25 Depois vocês vão bater aqui no 14 e no 23 Vai ficar assim Depois vocês vão complementar aqui, fazendo um dueto Com a nota Sol Tá vendo? Aqui vocês vão bater no 15 e aqui vocês vão bater no 28 Vai ficar esse som aqui Ela devagarzinho fica assim Aqui vocês vão fazer um slide aqui Mais fazendo um dueto Mais saindo aqui do faça estendido para o Sol Que seria aqui 17 para o 18 Seria 17 para o 18 Mano Jeff, então o que é preciso para fazer esse solo? Caletada alternada Tá vendo? Para vocês baterem assim Cada corda vai bater uma vez Subindo, descendo Subindo, descendo Subindo, descendo Subindo, descendo Fica assim Então na prática como é que vai ficar? Depois eu vou ensinar vocês a modificar aqui Com a mesma nota Mas dando interpretação diferente Fica assim na prática Esse finalzinho aqui eu complementei Mas vocês só vão fazer essa parte Se quiserem Depois vocês fazem aqui Sol com o quinto Aumentado Depois a gente vai tirar um harmônico aqui Bem suave Ela mata Sol Mas para a galera que achar isso Tem que treinar bastante Mas para a galera que achar que é difícil Não precisa fazer Só pega o dueto Ou faz aqui Ou termina aqui Outra música Por alguém que me ame Diga verdade Outra música É o povo que produz o show Em sua direção Não quero complementar Vamos lá Vamos modificar A interpretação que a gente deu Tá vendo? Só bate uma em cada corda Agora a gente vai bater Agora a gente vai bater Duplo O bônus vai ser O bônus vai ser esse aqui Aqui ó Vocês vão bater aqui No 19 Vocês vão bater no 19 E puxar o dedo Depois de bater aqui no 19 E puxar o dedo Vocês vão bater aqui no Si Que é 20 Aí vai ficar isso aqui Depois vocês vão bater no 17 Que é o Lá Faz a mesma coisa Bate e puxa Depois vocês vão bater aqui no Sol Bate e puxa Aí vocês vão pegar o finalzinho Que a gente fez na primeira interpretação Dobrar Que é Sol Sol Vai ficar assim Puta que pariu Vai ficar assim Então é isso aí galera Fica essa videoaula pra vocês Dá aquele apanaral Se inscreva E assiste outro vídeo aqui